Olá, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei lá que vocês estão vendo o vídeo e nesse vídeo, como vocês podem ver, vamos dar continuidade ao evento de gravidez, tá? E nesse vídeo será feito os dias 7, 8 e 9, tá? Como vocês podem ver, falta poucas olhinhas aqui pra acabar, mas vamos acelerar, até porque a gente não pode perder e ainda falta fazer as tarefas de apoio, né? Então, vamos lá, nesse vídeo eu irei fazer os 3 dias, tá? Ligue para alguns amigos para ver quem virá ao chá de bebê. Bem simples e prático, né? É só clicar no telefone e conferir convidados do chá de bebê, tá bom? Então, clica e adianta. Vamos lá? Compromisso, use um telefone para chamar a médica para ir à sua casa verificar o processo do bebê. É do mesmo jeitinho, gente. É só clicar aqui no telefone e clicar na opção ligar para a médica. Aí vocês escolhem a opção que vocês quiserem, tá? Sem dificuldades. Adianta? Vamos lá. Pesquisar sobre suplementos no computador. Pronto. É só clicar no computador. E clicar na opção pesquisar sobre suplementos. Adianta. Adianta. E vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Use um aparelho de som para apresentar a dança da gravidez. Como a gente não tem nenhum aparelho de som, a gente vai ter que comprar um aqui na loja, tá? Então, eu vou aqui na loja, vou na opção eletrônicos, e aí a gente, vocês escolhem o aparelho de som que vocês preferirem, tá? Aqui não tem nenhum específico para ser colocado, não, tá? Eu vou colocar até esse aqui, um bem painha, só para fazer mesmo a tarefinha, tá? Clica nele e clica na opção dança da gravidez, tá? Adianta. Vamos lá. Discuta temas para o chá de bebê com outro sim. Aí, nesse caso, vocês vão ter que chamar outro sim aqui para casa. Clica, troca aqui o sim, né? Clica no sim oposto, e clica na opção discutir temas do chá de bebê. Adianta. Vamos lá, continuar. Ligue para um amigo para discutir moldes da barriga. Clica no telefone, eu vou mandar esse sim aqui de volta para casa. Cadê? Pronto. Clica no telefone. E clica na opção discutir molde de barriga. Adianta. Vamos aqui agora para o oitavo dia. Fale com outro sim para te ajudar para escolher as decorações do sofá. Do sofá do chá de bebê. Meu Deus do céu. Chama um sim para cá. Clica na sim grávida. Na verdade, é clica para trocar, né? Pronto. Agora, clica no outro sim. E pedir conselhos sobre bebês? Ou é discutir... Ah, é discutir decorações, tá, gente? Às vezes dá um bug assim, mas é discutir decorações. Vamos lá? Compromisso. Use um telefone para chamar a estrutura de yoga. Bem simples, né? Clica. Aí. Falta coisa. Estrutura de yoga para ir para casa e iniciar uma sessão meditativa de yoga. Isso é que todo mundo sabe, né, gente? Não tem dificuldades, né? É só clicar no telefone. Clicar lá para chamar a estrutura de yoga. E aí, vocês escolhem a opção que vocês preferirem. Tá? E pronto. Adiantar. Vamos lá. Asse o bolo do chá de bebê em um forno. Bem simples também. Clica no forno e clica na opção assar bolo de chá de bebê. Eu vou colocar essa sim aqui para... Ai, meu Deus. Eu botei para fazer outra coisa. É... Eu vou botar ela aqui só para não atrapalhar a gente, tá? A outra ali para dormir. Vamos lá, continuar. Peça conselhos sobre bebês para outros sim. Eu botei a outra ali para dormir porque eu sabia já que ia precisar dela de novo. Então, né? Clica no sim, troca. Clica no sim oposto. E pedir conselhos sobre bebês, tá? Adianta. Daqui para o finalzinho, sempre vai precisar da ajuda de outro sim, viu, gente? É... Peça para outro sim fotografar sua barriga. Tá vendo que precisa da ajuda de outro sim? Daqui até o episódio 9 vai precisar, tá? O episódio 9 não. Dia 9. Clica no sim e fotografar a barriga, tá? Adianta. E vamos lá continuar. Pense nos temas do chá de bebê em um sofá. Esse é prático, né? Clica no sofá. Deixa eu só trocar aqui, né? A seta. Que tá num... Em um sim. Eu vou botar essa aqui pra sentar aqui na cadeira. Pronto. Clica no sofá. E clica na opção tricotar gorro. Para tricotar não. É refletir. Refletir sobre temas. Pronto. Agora, vamos para o dia 9. Mande cinco sims para a sua casa. Gente, se o fone começar a chiar mil desculpas, né? Como eu já disse, eu não sei o que tá acontecendo com esse fone, tá? Clica aqui em cinco sims. Já tem um. Então, não precisa chamar cinco, né? Só chamei três, porque já tem mais duas aqui, tá? Compromisso. Use um telefone para chamar a médica para ir à sua casa verificar o processo do bebê. Bem simples e prático. Só que a casa agora tá cheia de sims, né? Vou ver aqui se eu acho ela. Bota esse povo tudo aqui para sentar, para não atrapalhar a gente. E pronto. Clica no telefone. Clica na opção ligar para a médica. Aí, vocês escolhem a opção que vocês preferirem, tá bom? E adianta. Vamos lá. Fale com um convidado e abra um presente. Pronto. Volta aqui. Vou chamar um sim aqui. Pronto. Clica no sim. Aí. Clica no sim. Cadê a mulher, hein? Sumiu, foi? Ou tá aqui. Pronto. E... Cadê? Abrir presente. Tá? Agora adianta. Vamos lá. Tira uma foto com um dos convidados, um do chá de bebê. Pronto. Volta aqui. Vigia. Pronto. Voltou. Cadê a assim grávida que eu não tô achando? Ela sumiu de novo. Olha ela aqui. Vamos aqui. Chama a coitada, né? A grávida. Tirar a foto, tá? Adianta. Vamos continuar. É... Fale com o outro sim. Que... E veja se ele pode ajudar a assar um bolo. Eu não entendi não, né? Mas tá. Eu não entendi muito bem a... Eu acho que a frase tá errada, mas tudo bem. Clica no... No outro sim. E clica na opção... Discutir ajuda com o bolo. Pronto. É essa mesmo. Clica nela. Adianta, né? Pronto. Vamos aqui para a última aqui, né? Aceite um presente de outro sim no chá de bebê. Tá. Volta aqui. Clica no sim. E clica na opção aceitar presente. Adianta. E pronto, galerinha. Já fizemos aqui... Os objetivos diários todos os dias, tá? E em um outro vídeo irei fazer as tarefas de apoio, tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Curtar, comente. Se inscreva no canal e ative a opção de sininho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei, meus amores. E é isso. Até o próximo vídeo. E beijos. Agora, fique aí com as comprinhas que eu vou fazer, tá? Eu vou comprar as coisas aqui da loja das mamães. E é isso. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.